Primeiro vídeo longo, então eu vou ensinar pra vocês como fazer o Coloring Soft Milk Primeiro, você vai lá no... onde tem o áudio E você pode extrair o áudio de algum vídeo que você quiser Se você não quiser, pode deixar o áudio oficial mesmo, não tem problema Mas eu uso esse daí, ó Aí você divide, arruma tudo E vai fazendo aí, né? Vai ficar com o áudio Isso aqui não importa, né? Mas você vai em Ajustar Você clica nele, vai em Ajustar E vai em Aumentar 100 E em Contraste, menos 50 ou menos 44 Pode ser o que você quiser Ah, fica até o final, porque eu vou deixar um print pra vocês Salvarem Aí você vai em Efeitos e vai nesse daí Ah, vou mostrar assim Vai em Estrela E vai no... Estrelinha 3, Estrelinha 1, Estrelinha 2 Ou a Terra dos Sonhos Você pode escolher entre qualquer um Mas você não pode deixar o filtro oficial dele Porque senão não vai ficar o seu que você quer Você tem que colocar 0 28 Ó, os ajustes que eu coloco é 0 20... Ai, gente 0, 28 É 0 E 70 Aí ele fica assim Essa é a outra estrela, né? Mas aí você vai colocando, vai colocando E aí você tem que cortar Não esqueça de tirar também o encerramento Ele já vai estar pronto Mas você pode colocar também o chá branco do efeito da comida Que tá lá mais pro finalzinho Mas você não precisa colocar se você não quiser Mas eu acho que fica melhor, ó Ele 100 e ele com Você pode colocar no 100 ou no 81 Ou no 70 Eu coloco no 71 Você pode colocar no 81 ou no 100 Depende do que você quiser Mas esse é o resultado Gostaram? Hum... Achei muito legal Mas aí você pra exportar Você não pode exportar direto Porque eu tava exportando Mas você tem que colocar isso aí em tudo O que eu vi era assim, né? Mas eu não sei se precisa disso Mas eu uso pra ficar melhor, né? Mas aí você exporta Pode colocar sua marca d'água Mas isso eu não coloquei Porque era só pra representar, né? Porque a marca d'água vai estar nesse mesmo vídeo Mas ficou assim O que vocês acharam?